Olá, começa agora mais um programa Arte Brasil pra todos vocês aqui de segunda a sexta às três da tarde no canal Rural, sempre com muitas novidades e muito artesanato, muita criatividade. Hoje no nosso programa tem Luiz Moreira, que o Luiz Moreira vai preparar aqui uma dica pra você com a técnica do adesivo termocolante, que não sei se vocês já viram essa técnica, mas você pode criar muitas peças, fazer aí aplicações. Essa pintura parece uma pintura, na verdade é um tecido adesivo e daqui a pouquinho vocês vão ver as maravilhas que o Luiz Moreira cria com esta técnica. Preciso mandar um beijo pessoal lá do Facebook, porque a cada dia que passa tem aumentado o número de seguidores, o número de pessoas que assinam a nossa página lá no Facebook, então você pode procurar Programa Arte Brasil no Facebook e assinar a nossa página e ficar por dentro sempre das novidades. Quem deixou o recado lá no Facebook foi a Anália Pérez Vilca, ela é de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, ó que maravilha, me gusta mucho su programa, ela vê pela internet, ó, sempre assistindo pela internet, ó que legal Luiz, tá vendo só? É o mundo todo assistindo Arte Brasil com o nosso site. Tem beijos então pra Bolívia. Sônia Regina Delay, ela diz parabéns pelo programa, é muito bom, assisto todos os dias, obrigado Sônia. E lá no Facebook quem deixou também foi Carmen Lúcia Fontoura, ela diz que adora o programa, tá desejando parabéns aqui e muito mais. Mande seu e-mail pra produção também, viu, artebrasil, arroba programa artebrasil.com.br Ah, e tem as redes sociais, eu tenho as redes sociais lá no Twitter, pode me seguir lá no meu Twitter, é arroba rogerioch. Você tem Twitter também Luiz? Não, só o Facebook mesmo. Qual que é o Facebook do Luiz Moreira? Agora tá com o Luiz Moreira mesmo. Ah, seja muito bem-vindo então, Luiz. Ô Luiz, eu tô sabendo que você tá cheio de novidades, você trouxe da Estilotex pra nós. Isso, a Estilotex ela tá com esses tecidos coloridos. Então, ele é próprio pra pintura, Rogério, é um tecido de uma textura ótima pra pintar, mesmo pro pessoal que pinta seco, que não faz o trabalho do molhado, ele é excelente. Por quê? Você não precisa mais ficar tirando a goma do tecido como era antigamente, a textura dele é boa. E principalmente agora essas novas tonalidades são bem firmes, elas não desbotam quanto à lavagem. Você consegue fazer trabalhos exclusivos sobre ele. Que ótimo, hein? E bonita essa cor aqui, né? Bonito, isso aqui é um verde bem alegre, né? Ô Luiz, este tecido agora, vários artistas assim como você, artistas renomados, estão compondo aí as estrelas da Estilotex. Que tá com uma nova embalagem, que são embalagens cinco estrelas, não? E ó, o Luiz é uma estrela aqui da Estilotex. Pra você, né? Parabéns à Estilotex e parabéns a você, viu Luiz? Porque agora vocês podem procurar as novas embalagens desses tecidos pra pintar da Estilotex. Exato. Bom, Rogério, aqui a nossa proposta hoje vai ser no pano de prato, no tom de verde, né? E eu trouxe o adesivo. Muitas vezes, numa tonalidade dessa, você não consegue deixar fazer uma flor vermelha num tom tão intenso. Certo. Agora, com o adesivo, vai ficar muito fácil. Deixa eu aproveitar a mostrar. A folha, isso. Olha, pode ver, ela vem com vários motivos, então ele rende muito trabalho, você pode estar recortando. Por exemplo, aqui dá pra fazer uma toalha de banho, uma de rosto, a de visita e ainda sobra mais algumas pra poder incrementar mais a pintura. Certo. Você vai ver que é um tecido novo, ele não amassa e você também não consegue rasgar. Tá, pode jutear então. Pode, pode. O que que você vai fazer? Você vai recortar e vai colocar sobre o tecido, passa o ferro, ele vai fixar. Aí vai da nossa criatividade de elaborar elas juntas ou separadas. Por exemplo, vamos colocar um sobre o outro aqui. Vamos colocar essas duas rosas. Quero essa posição. Puxando mais pro centro. O que que eu vou fazer? Coloquei, não há necessidade de você colocar nenhuma cola por baixo. Vou proteger o adesivo com papel manteiga, ferro de passar. Coloco e vou pressionando. Como que você vai fazer? Como que você vai posicionar aí o ferro nisso? Sempre na posição sintética. Agora um pouco mais leve, né? Que essa primeira parte é somente pra fixar o adesivo ao tecido. Então, vamos ver. Fixou no local que eu queria. Agora que entra a parte interessante do adesivo. Você vai virar ela pelo avesso. Coloca o ferro na posição algodão. E aí sim, você vai segurar esperando um tempo maior sobre o tecido. Então, conforme você vai pressionando, você percebe a silhueta do adesivo aparecendo. Que a cola vai entrar na trama do tecido. Isso. E a gente precisa de uma quentura bastante elevada pra ela poder derreter essa cola que está embaixo. E ele vai fixar sobre o tecido. Porque eu vou poder usar esse tecido lá? Pode. Tranquilamente. Você pode, se for numa camiseta, for alguma peça de vestuário, ou mesmo pano de prato, outro tecido, você pode lavar numa máquina de lavar roupa que ele não vai sair. Certo. Fixou. Você pode ver que ele está fixo. Deu um contraste bonito essa rosa com esse verde? Olha lá. Aqui houve a união dos dois adesivos, né? Você pode sobrepor mesmo. Foi sobreposto e você já tem aí um desenho legal. Fica fácil, hein, Luiz? Parece que você fez a pintura do Luiz Moreira em questão de minutos. Ó, pra quem não tem muita noção de pintura, o que a pessoa ia fazer? Só ia colocar uns galinhos, você já consegue ter uma ideia do que seria o nosso desenho, ó. Você pode ver que o tom de sepe, ele realça sobre essa cor de tecido. Olha lá. Você já teria aí alguma coisa bem simples, mas já elaborado. Agora, a gente pode também agregar valores a esse adesivo. Por exemplo, vamos molhar. Sempre aqui dentro dessa bombinha, um copo de água para um copo de álcool 92. Caso o grau de álcool seja inferior, você vai estar colocando ele puro. Aqui tem algumas cores. Vamos ver o que a gente pode fazer nesse adesivo. Vamos colocar uma sombra em volta. Vamos colocar um verde oliva para realçar mais. Então, eu vou colocando, ele vai escurecer em volta e vai dar mais profundidade para o desenho. Sempre um pincel da linha 456. Utilizando o pincel sempre em pé. Lembre-se, o pincel deitado, pincel cansado, não trabalha. Então, a gente tem aqui, como o tecido está úmido, a tinta se espalha com facilidade. A gente começa já a transformar um pouco o desenho. E o interessante é que vai destacar. Isso. Cada cor que a gente venha colocando, vai agregando mais a esse desenho. Ele vai se tornando mais real ainda. Luiz, deixa eu aproveitar para mostrar aqui que num tecido desse adesivo, existem várias rosas aqui, como vocês estão vendo. E a vitrine do artesanato vende esses tecidos adesivos. Não tem todo um kit em que, inclusive, inclui o seu curso em DVD? Isso, exatamente. Vem um curso com quatro aulas, do modo mais simples, Rogério, até o mais elaborado, com várias dicas. E o adesivo não é só esse, são quatro desenhos exclusivos feitos por vitrine. Com esse curso, então, de adesivos, técnicas de aplicação com adesivos, você vai aprender vários trabalhos, muitas ideias do que você pode criar com essa técnica que o Luiz Moreira desenvolveu para vocês. Além do curso, claro que vão os tecidos adesivados, né? São quatro estampas, essas que vocês já viram, que me ajudam a lembrar os nomes, Luiz, vai. A rosa, certo. Daí vem as flores silvestres, tulipa e o hibisco. Olha só, são quatro para vocês, viu? E junto com as quatro estampas de tecido adesivado, você ainda vai receber a eco-bag. Assim, você já vai customizar a sua própria eco-bag e não para por aí, não, porque vão também três panos de copa. Olha, faz quatro trabalhos com esse kit. Faz, faz. E ainda vai sobrar material, Rogério. Para fazer outras peças, mas... O adesivo vai sobrar muito material aí. Então, ah, e ainda tem presente, Luiz. Para quem comprar agora, vai receber o dobro de tecido. Então, vocês vão receber mais quatro tecidos adesivados do Luiz Moreira. Olesa. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar agora, hein? Tem que aproveitar e ligar agora para a vitrine do artesanato. Você receberá oito tecidos adesivados do Luiz Moreira e seu trabalho vai ficar maravilhoso. Fácil, fácil. É só ligar agora, você ainda vai receber na sua casa, hein? Zero operadora 11-3382-2000. Dá para fazer camiseta, dá para fazer no caderno, na caixa de madeira. Caminhos, almofadas, indins, você consegue. É só aproveitar então. Tecidos escuros, você vai aplicar com grande facilidade. Nós vamos para um intervalo que é rápido e na volta o Luiz Moreira continua com dicas para a gente aqui. Nega, chega junto, vem me amar, vem cá. Já estava arrumando a minha vida, mas estou boi do que você bagunça, nega. Nega, saudade, não quer sossegar. Só está aumentando e o seu nego está indo aí para te buscar, nega. E já estamos de volta com Arte Brasil aqui pelo Canal Rural. Sempre agradecendo o seu carinho, a sua audiência, você que nos ajuda a divulgar para esse Brasil todo o nosso programa aqui no Canal Rural. Obrigado mesmo de coração, viu? Hoje, diretamente de Campinas. Isso. É Campinas ou é Rafa, hein? Não, hoje eu resido em Campinas, mas eu sou de Rafa. Eu moro lá, quer dizer, nasci lá. Aproveitar para mandar um abraço para todos de lá, né Luiz? Tudo o pessoal de Rafa e de Campinas, um grande abraço. O Luiz que desenvolveu a técnica do tecido adesivo, que você pode fazer aplicações incríveis, vocês viram no bloco anterior, o que dá para criar com essa técnica. E aqui, sobre esse tecido para pintar da Estilotex, tudo fica ainda mais bonito, não? Ainda mais que ele tem várias cores. E a gente sabe, né Luiz, que a Estilotex é cinco estrelas. Mas agora, são cinco estrelas, mas agora, cinco artistas renomados, que já são conhecidos no Brasil todo, também estão fazendo parte desta constelação da Estilotex. Olha que beleza! Você vê, só de qualidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Pois eles usam e aprovam os produtos da Estilotex. Os artistas são Lili Negrão, Júlia Passerani, Deise Costa e Bill Carioca. E claro, o Luiz Moreira, que está brilhando aqui hoje, fazendo um lindo trabalho com adesivo e pintura no mais famoso tecido do Brasil, tecido para pintar da Estilotex. A partir desse mês, a embalagem do tecido para pintar da Estilotex terá assinatura destas cinco estrelas. E no site da Estilotex, você encontra o depoimento de cada uma dessas estrelas e fotos dos trabalhos. E mais, acesse o Facebook da Estilotex e participe das promoções. Todo dia tem uma promoção lá para você, viu? Deixa eu aproveitar e mostrar a revista Artesania. Agora eu vou mostrar todas as novidades para vocês, tá? A Estilotex está lançando também a revista Artesania, que está na sua primeira edição. Essa é uma revista somente para os lojistas e possui muitas dicas para ajudá-los a vender mais. Não só sobre os lançamentos dos produtos da Estilotex, viu? Vender mais e com qualidade é uma preocupação da Estilotex junto com seus clientes lojistas. Atenção, se você é lojista, cliente da Estilotex, deixa eu até folhear aqui a revista para vocês acompanharem. Porque tem muita dica bacana mesmo, técnicas de consumo e posicionamento do mercado. Realmente, atenção, se você é lojista, cliente da Estilotex, peça imediatamente seu exemplar para o representante da sua região. Não perca tempo, pois tempo é dinheiro. Vamos falar mais de lançamentos da Estilotex? Então, olha aí quantos lançamentos a Estilotex está trazendo aqui em primeira mão para vocês. Ah, esses tecidos ficaram lindos, né, Luiz? Você viu só o ombulso do pessoal? Você sabe que a Estilotex está sempre antenada em tudo o que acontece no mundo da moda e artesanato. E acaba de lançar as estampas de bigode e boca. Você sabia, Luiz, que o bigode faz parte de uma campanha social a nível mundial? Nossa! E a estampa de boca, ou podemos chamá-la de beijo de língua, sabe qual é o significado? É um significado como memorativo dessa estampa. Porque, quer saber como? Vamos lá. É só acessar o site da Estilotex. Então, vamos lá. www.estilotex.com.br E você vai conferir toda a história. Mais lançamentos? Tem. A Estilotex tem mais um lançamento para você, que já é um verdadeiro sucesso. É a Entretela Aplique Art. Gente, fantástica essa Aplique Art. Porque ela é uma entretela dupla face, com 45 centímetros de largura e bobinas de 30 metros. Mais um produto com a qualidade incontestável da Estilotex. Essa Aplique Art aí, Luiz, é um termocolante. De um lado é termocolante e do outro é autoadesivo. Legal, né? Muito bom. Essas são as novidades da Estilotex. Quero mandar um beijo para toda a equipe e para as estrelas da Estilotex. Mais informações vocês podem ligar para 0800-771-8395 ou acessar estilotex.com.br Vamos continuar então, Luiz. Bom, para a gente poder incrementar um pouco mais o desenho, foi feita uma sombra, mas eu acho que ainda ali não ficou muito bom. O que a gente pode criar? Vamos fazer alguma coisa assim, ó. Vou pegar dois tons de verde, um verde musgo e um verde pântano. Vamos criar umas bolinhas. Aqui. Mais outra. Ó, pincel em pé e vamos preenchendo elas. Vamos criar um caixa de uva. Vamos fazer um outro aqui em cima. Luiz, é diferente quando a gente realiza uma pintura num tecido de qualidade e num tecido próprio para pintar como esse da Estilotex. Ah, é muita diferença. Esse daqui a tinta desliza, Rogério. Você pode ver o tecido, a trama do tecido, ela absorve bem a tinta. Não deixando ficar aquele acúmulo de tinta, aquela dificuldade que o pessoal muitas vezes tem para ficar trabalhando, ó. A tinta consegue deslizar sobre a trama com facilidade. Aqui. Sempre com o branco na ponta, a gente vem desenhando as bolinhas. Algumas um pouco mais brancas e outras nem tanto. As que estão por cima, um pouco mais de luz. As de baixo, um pouco mais escuras. Um ponto de luz intensa vai dar o toque final para ela. Novamente, sempre da última para a primeira. Sempre puxando essas pinceladas em formas redondas, para não haver o acúmulo da tinta e para dar a impressão da circunferência da fruta. Aqui. Um ponto de luz intensa. Secando um pouquinho, vem com um pouco de amarelo, que é o que vai dar o brilho de luz sobre o tecido escuro. Para dar mais volume a esse cacho, a gente pode pegar o verde com o branco e criar umas uvas mais soltas, que a gente chama de uvas aquelas final do cacho, que são as de fundo, de sombra. Então, ele tende a pegar mais volume. Aqui mais uma, branco e verde. Olha que lindo que vai ficando. Já começou a modificar. Aproveitando o verde oliva, com o verde pântano, do cabo para a ponta. Abri, cortou, abriu. Do outro lado, fechou. Se eu tenho a parte escura, o contrário é a luz. Então, venho para cá. Voltou. Novamente, vocês vão fazer outra verde oliva e verde pântano. Puxo o risco proporcional ao tamanho da folha. Venho abrindo. Maior, menor, menor, menor. Subiu, do outro lado, eu venho fechando, como se fossem umas vírgulas. Tenho a parte escura e, na sequência, eu tenho a parte branca, que seria a luz. Uma folha de frente. Pego aqui os dois tons. Cortou, abriu. Ela não tem o bico, ela vai ficar quadrada. Fechei. Na sequência, a luz. Abriu. Fechou. Faltou uma ponta. A tinta olhando para cima, pincel em pé, colocou o pincel aqui, deu um tombo nele, desceu. Você já tem a vira da folha. Que impressionante. Muitas vezes, você pode fazer ela de lado. Subiu, desceu. Você consegue fazer ela com facilidade. Luizinho, impressionante como com essa pintura que você fez, valorizou ainda mais aquela aplicação anteriormente com esse tecido de rosas, né? Esse tecido adesivo. Valoriza o trabalho, não? Valoriza, porque daí o pessoal não vai conseguir distinguir o que é pintura e o que é o adesivo. Então, você consegue fundir bem tudo junto e dar um efeito bem vibrante, no caso do adesivo, e a pintura um pouco mais atenuada. E tudo isso está reunido no seu curso da vitrine do artesanato? Sim, isso e muito mais. Um DVD para você aprender todas as técnicas de aplicação com adesivos. Esses tecidos adesivos do Luiz Moreira. São várias aulas e tem os materiais junto com esse kit, viu? Você vai receber quatro estampas desse tecido adesivado. São estampas maravilhosas desenhadas pelo próprio Luiz Moreira. E além dos tecidos adesivados, vocês também vão receber os materiais para você já produzir quatro trabalhos. Um ecobag e três panos de copa. Atenção, mas tem presente para quem comprar agora. Até o final do programa, quem ligar lá e fechar o pedido vai receber o dobro de tecidos, mais quatro tecidos adesivados para vocês, tá? É só ligar então agora no 011-3382-2000. Mas o dobro de tecidos é só durante a exibição do programa. Então, corre para você ligar, tá? Rápido intervalo e na volta tem mais Luiz Moreira. E já estamos de volta. Vota com Arte Brasil, sempre com muita energia e alegria para todos vocês aí de casa, viu? No programa de hoje, o Luiz Moreira está trazendo a técnica de aplicação aí, o tecido adesivado, que você consegue fazer vários trabalhos como esses aí. Trabalhos belíssimos, não? E o melhor, super fácil. Em pouco tempo você consegue produzir todos esses trabalhos. É uma técnica rentável, hein? Aproveite. Você que ligou a TV agora, daqui a pouquinho o Luiz vai trazer mais dicas. Antes, olha, você que tem uma empresa, você que quer divulgar a sua marca, o seu produto, aqui no Arte Brasil, vamos fechar aí uma parceria de sucesso. Entre em contato com a nossa equipe comercial através do e-mail. comercial arroba programartebrasil.com.br, tá certo? Senhor Luiz Moreira... Oi. É... O seu trabalho é bonito, o seu trabalho é diferenciado. Ah. Você tem histórias de pessoas, histórias reais de pessoas que têm ganhado dinheiro com esta técnica? Sim, há 10 anos. É? Opa, tenho várias alunas que começaram a fazer as aulas, não sabiam nada de pintura. Hoje, elas já viraram professora, dão aula e eu tenho muitas alunas que comercializam o trabalho dela, vendem e têm conseguido um muito bom retorno. Então, você garante, você passa aí essa preocupação para as pessoas que estão em casa. Sim, sim. Hoje o artesanato, Rogério, está crescendo muito e essa exclusividade que o pessoal procura de uma peça feita para o artesanato tem valorizado muito o nosso trabalho. Certo. O Luiz que está desde cedo aqui com a gente, falando em acordar cedo, Luiz, quem não quer vir aqui para assistir a gravação? Ah, a Ivani que não gosta muito de levantar cedo, né? Oi, Ivani. Oi, Ivani, acorda cedo, mulher. Que lindo esse tecido aqui. Então, isso aqui é a outra linha que a Estilotex tem, o tom vermelho, né? Muito bonito. Também é o pano de copa. Aqui utilizei o adesivo amarelo, que são os hibiscos, e completei com a pintura. Então, você pode ver o efeito que ocorreu na pintura. Olha lá. Sobre um tecido vermelho você consegue também. E aqui você pode até valorizar, né? Na pintura, você pode valorizar o próprio tecido, a cor da flor. Isso, da flor. Foi isso que eu fiz. Eu fiz aquelas flores de sombra. Esse também é o tecido para pintar da Estilotex. Isso. Eles têm várias tonalidades, o branco e várias outras, que você pode ver através do site. Para você, então, conhecer todas as cores desse tecido para pintar da Estilotex, vale a pena entrar em contato. O telefone está aí na tela e tem também o site estilotex.com.br. A ligação é gratuita, viu? É 0800-771-8395. Não paga a ligação e você fica sabendo onde encontra os produtos da Estilotex na sua cidade e na sua região. E você, lojista, pode fechar bons negócios, já solicitando representantes através desse telefone também. O que você vai preparar agora nesse bloco, Luiz? Olha, Rogério, as duas rosas eu achei que ficou meio monótono, as duas da mesma cor. Eu tenho a possibilidade de pegar um pincel da linha 456, eu estou aqui com o vermelho. Eu posso vir retocando, colocando outra cor sobre o adesivo. Olha aqui. Você vai ter um vermelho mais intenso ainda. Então, você pode modificar. Posso. Não consistentei muito desse tom, olha. Venho incrementando com o vermelho a outra. Ainda posso jogar um pouco de amarelo, quero obter mais luz sobre esse desenho. Olha. Até sobre as folhas, se não agradou o tom, você pode estar alternando essas cores. Na sequência, a gente vem aplicando novamente o branco, que é a luz, um pouco no centro. E eu procuro colocar os detalhes. Então, ela vai se tornar cada vez mais real. Então, você vai ficar... É difícil saber quem era o adesivo e quem era a pintura. Então, aqui, olha. Tem as pétalas. Você vem retocando. Um pouquinho. O miolo. Novamente, a gente vem já com o branco, retocando essa daqui que foi feita com o amarelo. Sempre procurando passar nos mesmos locais aonde já está indicado sobre o adesivo. Então, vai seguir o mesmo caminho, Rogério. O único detalhe é colocar sempre o pincel em pé. O que você achou, Rogério? Já começou a mudar bem a aparência, né? Uma bela de uma transformação. Olha lá. E rápido, hein, Luiz? Isso. Você fez todo esse processo aqui em poucos minutos. Agora, vamos pegar dois tons de verde. Vamos escurecer bem um canto aqui. Vamos fazer uma mancha lá. E outra aqui, mais acentuada. Sobre esse borrão, eu tenho como estar fazendo flores. Peguei o branco, um pincel da linha 224, número 8. Pincel em pé e venho puxando as pétalas. Sempre de fora para dentro. Aqui, ó. Botei já aqui, coloquei um miolo. Tenho uma margarida. Novamente. Aqui, outra. Sobre esse fundo escuro. Sempre as margaridas vão caminhar diretamente a um ponto que seria o miolo, ó. Sempre de fora para o centro. Com o amarelo ouro, coloco o miolo. Um pouquinho da cor escura. Aí, já começa a modificar mais ainda o nosso desenho. Quando eu quiser ela um pouco mais clara, eu não preciso fazer aquela base escura. Ela só vai se tornar mais solta e mais leve. O processo é o mesmo. Bem leve. O miolo. Aqui, como o tecido é o tom verde, ela já vai se tornar um tom mais suave. Ainda na sequência, o verde pântano com um pouco de branco. Então, consigo fazer folhas de sombra. Uma. Duas. Para o pessoal conseguir visualizar melhor, vamos fazer ela aqui, neste ponto. Sempre partindo, um V, bem aberto, um segundo e mais um. Aqui tem o seu trabalho. Que maravilhoso que ficou, hein? Com tudo planejado, tudo feito. Parabéns, Luiz. Este é Luiz Moreira. Não é à toa que ele faz todo esse sucesso no Brasil inteiro. Parabéns, Luiz. Obrigadão. Agora, é possível... Você sabia que é possível você, de casa, fazer um trabalho tão lindo quanto este? Está fácil aqui, ó, gente. Com este kit da vitrine do artesanato. Vai um curso do Luiz Moreira, onde você vai aprender todas as técnicas para você customizar suas peças. Você vai praticar aí na sua casa. Vai aprender com este curso da vitrine do artesanato, viu? Aproveite, então, para você já adquirir, porque é todo um kit. Junto com o curso, você vai receber estes tecidos aqui. São quatro estampas. Deixa eu ver onde melhor eu posso posicionar. Inclusive, tem a estampa da aula de hoje aqui, certo? Luiz, me ajuda aí, ó. Tem a estampa de rosas. Essa é as flores silvestres. Flores silvestres. O hibisco. Hibisco e... A tulipa. Tulipa. Olha que lindos, hein? Vocês vão receber aí estes quatro tecidos adesivos do Luiz Moreira, hein? Maravilhoso! Para vocês fazerem muitos trabalhos. E com este kit, você já vai fazer três trabalhos. Aliás, quatro, quatro trabalhos. Olha que coisa boa. Vai customizar este eco bag e vai customizar também três panos de copa. Então, aproveite para você comprar agora. Com este kit, você vai fazer quatro aulas. Corre para o telefone, pois quem ligar hoje e comprar vai receber o dobro de tecido. Mas, enquanto estiver ocorrendo o Arte Brasil. Então, você tem que ligar agora. Você vai receber mais quatro tecidos que dá para fazer muitos trabalhos. Muitos trabalhos mesmo. Ô Luiz, hoje é uma data especial? É isso? É o seu aniversário? Foi ontem. Foi ontem. Mas vale atrasado. Vale atrasado. E os parabéns de toda a equipe. Obrigadão, obrigadão. De todos que nos assistem. Muitos anos de felicidade para você. Devei muito sucesso, muita arte e criatividade, viu? Amém, obrigado. Você vai contar quantos anos você fez? Ah, no próximo, né gente? Ah, não acredito. Sério que não vai contar? Ai, completei 25. 25? Seja educado. Tá bom. Tudo bem, não vou perguntar mais. Tá, Luiz? Aí. Mas parabéns, do mesmo jeito. Este é Luiz Moreira, viu? Então, vamos fazer aí na internet, no Facebook, vamos fazer uma enquete. Quantos anos tem o Luiz Moreira, tá? Capricha. 25 tá bom. Cadê os parabéns pro Luiz? Cadê os parabéns? Já foi? Já foi, né? Já foi, né? Já foi, Rogério. Você tá atrasado. Ó, no próximo bloco tem a Rose da Paris Essência trazendo aí pra vocês muitas dicas. Rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai de minha vida se você não tem sentido Eu não aguento mais Você de mim não sai Eu não aguento mais 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 Eu não aguento mais